Depositando a tinta exatamente na linha do desenho, né? Veja que o trabalho é bem devagar. E aí você tem que ir dosando a quantidade de tinta que vai saindo, né? Por quê? Porque, olha o que aconteceu. Em algumas regiões, às vezes, fica uma quantidade um pouco maior de tinta. Aí você precisa pegar o alfinetinho e dar uma espalhada nessa tinta para ela ficar toda a extensão do traço na mesma altura, na mesma quantidade de tinta. E ali eu sigo depositando a tinta. Daria para ter feito também no pincel, né? Esse desenho. Mas aí não ficaria em alto relevo. Como eu queria um trabalho em alto relevo para realmente dar destaque, né? Para esse desenho central, eu utilizei a técnica do cone. Porque aí fica realmente um alto relevo bem bonito. É uma técnica muito gostosa de trabalhar. Então, ali como eu quero uma quantidade maior de tinta, eu vou colocando bem devagar, né? Se você quer um risco mais fino, você vai depositar a tinta com um pouco mais de velocidade e aí ele vai ficar um pouquinho mais fino, né? Então, eu vou colocar um risco mais fino, né? Então, eu vou colocar um risco mais fino, né? Então, eu vou colocar um risco mais fino, né? Tchau.